considerado que tem essa propriedade. Olha, a gente vai ver isso no exemplo, certo? Porque se a gente ficar imaginando essas duas propriedades para ser chamado de lugar geométrico, vai ficar muito difícil de entender. Então, aqui, o primeiro exemplo que ele dá é circunferência. A gente vai ver que a circunferência é um lugar geométrico porque tem um conjunto de pontos e ainda, além de ter um conjunto de pontos, ela tem duas propriedades. Aí, eu vou dizer agora. Na página 66, abaixo do tópico circunferência, ele diz assim, você já conhece as características da circunferência e já sabe como traçá-la, usando o compasso. Agora, você verá que a circunferência é um lugar geométrico. Então, a gente vai fazer esse vídeo. Vou desenhar novamente a circunferência e vamos ver o que é que ele vai desenhar com o compasso, né? Mas não tem... Ou a gente não está na sala, o papel é lotado, mas não tem pra mim. A gente desenha uma circunferência. Aí, olha bem, a circunferência, ela tem o centro O, a gente chama o centro de O. e qualquer traço que eu pegar até chegar no ponto da circunferência, eu posso chamar de raio, né? Qualquer traço que eu fizer aqui, eu chamo de raio. Esse R aqui é de raio. E o O é o centro. Então, o O é o centro da circunferência e o R a gente chama de raio. E o R a gente chama de raio da circunferência. O que é o raio da circunferência? É o segmento de reta que passa pelo centro e toca na circunferência. Aqui eu posso encontrar vários raios. Se a gente fosse fazer outro, aqui seria outro, aqui seria outro, aqui seria outro. Você pode fazer de forma gracelizada, se quiser, certo? Aí lá no livro ele bota aqui como ponto A, razão menos parecido, tá? Pronto, aqui como ponto B, aqui como ponto C e aqui como ponto B. Nada mais é do que isso. Então, aqui você tem uma circunferência, outra C, quatro raios, no centro alto. E o raio a gente sabe que é o segmento que passa do centro até chegar no ponto da circunferência. Aí vamos fazer o que eu estou fazendo aqui com o outro. Ele diz que nessa circunferência a propriedade é a seguinte, todos os pontos da circunferência são equidistantes de um ponto do plano. Quando ele diz que todos os pontos da circunferência são equidistantes, há um ponto do plano, ele está se referindo ao centro. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras mais fáceis, ele está dizendo que o segmento A O, o segmento de reta A O é igual ao segmento de reta D O, vou fazer nada na sequência que ele está, né? A O, aí depois vem B O, igual, vou fazer aqui do lado, C O igual a D O. Pronto. Olha só como ele, a gente vai entender de uma maneira mais simples, desenho a circunferência, fiz o centro dela no ponto O, passei traços até chegar no ponto de uma circunferência, agora começando do centro e a gente viu que é um raio. Então ele diz todos esses segmentos A O, B O, C O e B O são segmentos iguais, porque ele tem a mesma medida, são equidistantes. Com isso ele conclui que é um raio, ele chama esse segmento de raio, como a gente já tinha falado, que o raio é a distância do centro até tocar em qualquer ponto da circunferência, poderia ter vários raios aqui, mas ele fez só esses quatro. Ele diz que isso é uma propriedade, ou seja, quando a gente tem uma mesma propriedade, a gente tem um lugar geométrico, que é o caso da circunferência. A outra propriedade desse caso aqui seria que nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Então, a gente já tem uma propriedade pronta, que é todos os segmentos que saem do centro ao tocar a circunferência, é chamada de raio, e que nenhum outro ponto, ou seja, nenhuma outra característica dessa circunferência corresponde a essa propriedade, só tem essa, a única propriedade. Por isso que é um lugar geométrico. Então, toda vez que você tiver uma figura geométrica em que tiver uma propriedade e você não puder mais fazer dessa propriedade uma a outra, aí se chama-se lugar geométrico. É só isso que ele diz aqui. A circunferência de centro O e raio tem medida de comprimento R. Ele nem disse qual é a automata. A mesma coisa que ele fez aqui, eu fiz no quadro. É só para você entender que na circunferência tem dois elementos conhecidos, que é o centro e o raio. Nesse raio, ele tem medidas iguais. no caso aqui a gente não medir, mas se você for medir com a régua para desenhar, aí teria uma medida séria. Aí essa página não precisa fazer porque aqui ele quer que você faça com compasso. Aí aqui seria a parte prática da gente, tá bom? Então, a página 66 não precisa. A gente já viu um exemplo de lugar geométrico que é a circunferência. Tá certo? Aí agora a gente vai para a página 67. Ah, já está terminando. está terminando. Agora, tem dúvida aqui, não? Foram duas características que eu dei. O centro e o raio de uma circunferência. Agora a gente vai ver um outro lugar geométrico, ou seja, um outro desenho que tem uma única propriedade que você não pode fazer duas propriedades delas. você tem no 1, aí ele disse que para ser para ser lugar geométrico nenhum outro ponto da figura você pode considerar a mesma propriedade. Não pode ter uma propriedade. então, agora a gente vai para a página 67. Na página 67 a gente tem a chamada bissetriz. É um outro conceito de matemática chamado bissetriz. Certo? esse conceito agora é um conceito não, bissetriz de um ângulo. Deixa eu ver se dá para colocar. bissetriz de um ângulo. Pronto. Então, a gente vai para a página 67. Não é que é outro assunto, esse aqui é um outro exemplo do lugar geométrico. Certo? Até agora a gente vê construção de ângulo. Você desenha uma circunferência. Divido 360 de acordo com a quantidade de lados de ângulo. Aí você acha o ângulo e vai fazendo os tracinhos de acordo com a quantidade de lados. Agora a gente está vendo lugares geométricos que nada mais é do que uma figura geométrica construída de pontos. Aí a gente vai ver agora bissetriz de um ângulo. Aí ele diz assim, ou na página 67. Um outro lugar geométrico do plano é a bissetriz de um ângulo. Vamos entender o que é uma bissetriz. Ainda nesse livro a gente vai precisar desse conceito. Certo? Aqui por enquanto ele só quer que a gente entenda o que é. Depois a gente vai aprender a usar. Ele diz que bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide em dois ângulos de medidas e aberturas iguais. Ou seja, de ângulos concluentes. Pronto, vamos entender o que é isso. Então, entendeu o que é isso? Eu vou fazer o desenho aqui e vou explicar. Tá certo? Fica mais fácil. Vou fazer o mesmo desenho do livro do livro. Ele desenha duas retas. Aqui a reta A, a reta B. É sim, tu viu? e aqui ele desenha o O, que é o vértice. Pronto. Então, aqui, gente, a gente tem duas semirretas. A semirreta A e a semirreta B. Nessa semirreta, eu vou traçar uma outra reta no meio. Vamos supor que aqui seja um ângulo de 60 grados. Veja bem. Vamos supor que seja um ângulo de 60. E no livro ele não coloca, não, essa unidade, mas eu tô só colocando pra ficar mais simples de você entender. Se eu mando de 60 e eu fosse com transferidor medir, aí eu vou entender assim, qual é a metade de 60? A metade de 60 é 30 graus, né? Então, com transferidor a gente ia medir 30 graus e 30 graus. Ou seja, eu ia dividir ele em duas partes de 30. Duas medidas de 30 graus. Então, com isso, você puxa ali uma reta até um prolongamento. Ele chamou aqui de S, não lembro. Você é uma nenhuma ou pode chamar qualquer letra. Lembrando que sempre essas retas a gente coloca letras maiúsculas. Então, aqui você tem uma representação de duas retas onde ela tinha uma abertura e a gente imaginou já que a gente não pode vir aqui no transferidor que vai dar um ângulo totalmente diferente. A gente imaginou que teria 60 graus. Aí eu fiz qual é a metade de 60? Eu suposto que essa medida do ângulo seria 60. Aí eu fiz o seguinte, eu dividi em duas partes iguais. Então, deu 30 graus. Com esses 30 graus, eu passei uma reta no meio para dividir em duas partes iguais. Essa reta que eu passei no meio se chama de bissetriz. Então, é isso que ele fala. Então, resumindo, o que é uma bissetriz de um ângulo? É a semirreta, no caso, a reta S aqui, que divide um ângulo, no caso, que foi 60, em dois valores iguais. Ou seja, em duas medidas concluentes de mesmo valor. Pronto. Essa aí foi o conceito de bissetriz. Aí ele diz aqui no livro, é a semirreta com origem no pérdice. Mais detalhada ele diz, com origem no pérdice desse ângulo que divide em dois ângulos de medida de abertura iguais. Então, a gente dividiu no ângulo de 60, que foi só um exemplo, poderia ser 100 graus. Se eu pegasse 100 e dividisse por 2, daria 50, né? Então, eu ia passar uma reta dividindo 50 graus de um lado e 50 graus do outro lado. Então, essa reta que divide se chama bissetriz. Então, essa reta S aqui é a chamada bissetriz de um ângulo. e que também é um lugar geométrico, porque neste ângulo aqui, nessa figura, a gente não tem nenhuma propriedade que seja idêntica a ela. A gente só tem essa propriedade. Ou seja, a propriedade que divide a semineta em dois ângulos iguais. aí depois aí no livro ele diz, veja por que a bissetriz de um ângulo é um lugar geométrico. Porque todos os pontos são iguais dos dois lados dos ângulos. E nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Certo? Então, o mais importante aqui foi a gente entender o que é bissetriz de um ângulo. é a semireta que divide um ângulo ou uma abertura em dois ângulos de medidas iguais. Ou seja, de medidas concluentes. Tá bom? Aí agora a gente vai pra última parte. Aí não precisa fazer essa atividade que é pra desenhar. Eu vou mandar o segundo link agora, viu? Tá certo. Tá certo? Um minutinho em torno até já, viu? Tá. Viu, gente? Até já, já. Certo. Certo. Tchau.